E aqui em Cipotânia, na fazenda Brejaúba, a mais antiga da cidade, eu encontrei um filho ilustre do município. É isso mesmo. E hoje ele não vai entrevistar ninguém, ele vai ser entrevistado. E a pergunta para começar vai ser o seguinte, seu nome e sua cidade. Olá Toledo, Thiago de Cipotânia, com muita honra, com muito orgulho, como sempre faço, Thiago de Cipotânia. E o Thiago que brilha na Rádio Tatiá e nas coberturas esportivas, tem o maior orgulho de ser dessa cidade, né? O maior orgulho, Toledo, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa, literalmente na casa da minha família por quase sete gerações, nesse casarão aqui em Cipotânia, como você bem colocou, dos primeiros da cidade, o primeiro casarão, a primeira fazenda realmente da cidade. E é a cidade que eu carrego no coração, com muito orgulho, de fundo, divulgo, falo sempre, qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo de Cipotânia porque, para mim, o que eu tenho de melhor na minha memória, na infância, adolescência, eu carrego daqui. E eu já andei muito por aqui, tem senzala antiga, tem quintal, tem paiol, você deve ter uma lembrança muito boa de brincar por esses quintais com seus primos. As melhores, né, Toledo, que hoje os meninos, infelizmente, não têm mais oportunidade, eu aqui passei os melhores anos da minha vida com meus primos, que são muitos, mais de uma dezena, convivendo aqui no dia a dia, podendo correr pelo pasto, andando a cavalo, as brincadeiras sadias que só a roça nos traz e, quando eu posso voltar e volto, sempre que posso, tenho as melhores lembranças. É muito bom, minhas tias, né, são muitas também, que sempre que venho me recebem com o primeiro abraço carinhoso e depois aquela comida, aquele docinho que é especial aqui de Cipotânia. Aquela quitanda. Aquela quitanda, a melhor quitanda. E aqui tem alambique também, né, Toledo? Ah, tem um alambique da melhor qualidade. Então é sempre bom poder matar a saudade dos familiares, poder vir à minha terra de coração, poder estar aqui com os meus parentes, com meus entes queridos e, claro, apreciar as delícias da terra. Então eu já vi que se eu tirar umas férias na aviação Cipó, você conhece tudo de roça também para ficar no meu lugar. A gente vai fazer uma interseção. Vamos lá em Baipendi, você vem para cá, eu fico lá um pouquinho. Aquele intercâmbio para a gente trazer um pouquinho de Cipotânia e da sua terra também. Agora eu quero saber alguns causos da família com o seu pai. Ah, você escolheu a pessoa certa, o Aloysio ou o Gaia, como ele é conhecido. Já começa pelo apelido, né? Gaia, eu nunca soube por quê, mas o apelido dele é Gaia, todo mundo o conhece dessa forma e ninguém pode contar a causa melhor do que ele, porque sabe todos da cidade, nem os de verdade, nem os que aconteceram e ele sabe todos, pode ter certeza. Então vamos lá, conversar com o Gaia na sala dessa casa maravilhosa. Vamos lá, Thiago? Vamos lá. Aqui em Cipotânia também encontramos uma fábrica de beiju e é bem tradicional. Olha só como é a produção. Dona Catarina e Dona Conceição colocam o milho primeiro nesta trapizonga. Aí vem a modernidade, porque já gravei uma máquina dessa movida a água e aqui ela é tocada por um motor a diesel. A trapizonga vai devagarzinho triturando o milho com um pouco da água até tirar a pele dele. Depois elas sopram o milho e deixam ele de molho na água por 10 dias. Em seguida, lavam e voltam tudo para a trapizonga para ser triturado de novo. Chegou a hora de peneirar. Aí vão fazer o biju na fornalha. Ela dá uma raspadinha e fica parecendo um omelete, mas é de puro milho. Depois ela torra o restante da farinha e mistura com o biju. Está pronta uma das mais tradicionais receitas de Minas Gerais, a farinha de biju. A gente está conhecendo Cipotânia. Que cidade interessante, com muitas tradições. Recordista aí na geração de padres. Muito legal. E eu, como sempre, viajo com o Damper Veredas, gente. Sabe por quê? A gente tem que estar confortável e seguro em nossas viagens. E tem que ter um calçado que acompanhe esse espírito aventureiro que a gente tem ao conhecer Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Então é muito importante você perceber que as suas viagens podem ser ainda melhores. A Damper Veredas foi feita com um design que é totalmente pronto para os seus passeios a pé. É isso mesmo. Eu andei o município todo a pé. Conheci a fábrica de farinha de biju interessantíssima, alambique, fazenda histórica, lugares que têm a natureza exuberante. Tudo com a Damper Veredas. Porque eu me sinto bem confortável, tranquilo e firme para continuar esses passeios. Toda viagem, gente, remete à memória, a lembranças. E a gente precisa ficar com isso para o resto da vida. E com a Damper Veredas é mais fácil. Então, compre Damper Veredas e viaje livre por Minas, pelo Brasil e pelo mundo. Damper Veredas, seu bem-estar natural. Feito em Minas. Quando falamos da história de Cipotânia com o doutor Geraldo, ele contou que uma das forças da economia local é o artesanato em palha de milho. Agora, viemos aqui, é comum as mulheres tecerem nas ruas, em frente às casas, e gerarem com isso uma renda extra, como a gente está vendo aqui. E o Reginaldo, que é o presidente do Circuito Nascente do Rio Doce, vai contar isso para a gente. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem, Toledo. Tranquilo. Satisfação tem vocês aqui em Cipotânia. O prazer é nosso. E esse artesanato é uma riqueza da cidade. Além da riqueza, é a identidade do povo, né? Das mulheres, da história do milho, né? Da palha em Cipotânia. É, através da palha, é gerado riqueza para as mulheres e para a população em geral, né? E você tem ideia de quantas pessoas trabalham e se beneficiam desse artesanato aqui? Ô, Toledo, em 2011 nós fizemos um levantamento, assim, por alto, em torno de mil pessoas. A maioria mulheres. Em torno de 95% mulheres. E eu vi ali que tem uma arte toda especial, né? Ela tem uma forma, normalmente, para fazer determinado artesanato. E vai tecendo tudo com a mão. É, eles separam a palha, molham a palha, né? E dependendo da peça ou do produto, aí tem uma forma específica. Por exemplo, aqui é uma bolsa com tampo. Aí isso aqui é o tampo, né? Depois dela toda tecida... Tira daqui e vai fechar o tampo. Porque é tecido com a palha molhada. E tem, então, esse cuidado de ter que pôr para secar. Tem que secar até para tirar da forma depois, né? Eu gosto da tradição. Eu gosto do que é da história de Minas Gerais. Então você, quando for comprar algum produto aqui de Cipotânia, exige a palha de milho. Porque isso é a nossa tradição. Não aceite sintético, não. Nada contra eles. Mas em outro lugar, aqui, a tradição é a palha de milho. E a receita aqui em Cipotânia vai ser na Casa da Fazenda do Prefeito. E quem vai fazer para a gente é a Primeira Dama, Vera. Tudo bom, Vera? Tudo bom. O que você preparou para a gente? O doce de eletria. Como é que ele é? É o macarrão, o leite, o ovo. O macarrão? É um macarrãozinho. Vai dar certo isso? Vai, é um macarrãozinho, mas é uma aletria. É aquele bem fininho, né? Bem fininho. É o cabelo de anjo. Conhecido como o cabelo de anjo. Pô, gente, eu já vi por aí falar isso. Agora hoje nós vamos confirmar se esse macarrão com doce vai combinar. E a gente vai usar leite. Serve qualquer tipo de leite? Não, leite de caixinha não fica muito bom, não. Fica não? Não, tem que ser aquele que você anuncia lá. Ah, você já viu, né? Tipo assim. Ah, a Vera está acompanhando a gente. Porque o que eu anuncio é o leite da Quali Sul. É aquele leite de saquinho, gente, igual o da fazenda. Mas é pasteurizado e você pode tomá-lo com toda a segurança do mundo. E a vantagem dele é que ele tem um pouquinho mais de gordura e também serve para você fazer um doce delicioso. E lá no Horte Sul, além dos produtos do Quali Sul, você encontra tudo que você precisa para fazer as suas receitas. Tanto verduras, legumes, frutas. Tem também produtos de padaria, produtos de supermercado e muito mais. E no açougue do Horte Sul, você encontra as melhores carnes para fazer aquele churrasco e as receitas deliciosas de Minas Gerais como essa. Você, Vera, já pôs o leite aí para ferver. Isso. Faltam alguns passos. Falta. Falta mais quatro ingredientes para a gente colocar aqui. E quem que te ensinou essa receita? Essa receita é antiga, da minha mãe. Tempo da minha mãe que eu aprendi a fazer. E ela deve ter aprendido com a avó. Com a avó, com certeza. Então vai de geração em geração. Geração em geração. Vamos contar os ingredientes, então? Vamos. Anote aí o que você precisa para fazer essa receita tradicional aqui de Cipotânia. 150 gramas de macarrão tipo aletria. Dois ovos. Dois litros de leite. Uma colher de chá de sal. Uma xícara de açúcar. Canela em pó a gosto. Agora nós vamos conhecer mais um local que guarda a história e o passado aqui de Cipotânia. Trata-se do Museu Casa de Cultura Chotopoense. Ele fica instalado em um casarão antigo e ainda bem conservado. A gente encontra aqui dentro muitas peças antigas. E principalmente fotos e registros importantes do passado de Cipotânia. Aqui você pode fazer uma viagem ao tempo. Ver os principais personagens da cidade. Esse município que já gerou muitos padres e pessoas importantes para Minas Gerais e o Brasil. Aqui dentro do museu é possível fazer essa viagem acompanhando as fotos mais importantes. E também aquelas peças antigas que fizeram de Cipotânia. Uma cidade apaixonante. Então, vindo a Cipotânia, não deixe de conhecer o Museu Casa de Cultura Chotopoense. Um lugar muito especial da cidade. Cipotânia Cipotânia Obrigado.